Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2017 aqui no canal do Velocidade Alta. Chegamos à 15ª etapa do nosso Campeonato Mundial. Estamos na Malásia, em Kuala Lumpur, mais precisamente no circuito de Sepang. E o negócio é o seguinte, eu não atualizei nenhuma peça do nosso carro para esse fim de semana. E vocês lembram que na corrida anterior em Singapura, a gente teve problemas de câmbio e os nossos componentes do motor já estavam nas últimas. Era para eu ter trocado para a corrida de Singapura essas peças. Eu vacilei, esqueci, dei mole, não troquei. Então eu troquei agora para esse fim de semana. Estamos com todos os componentes do motor novos, peças novas, e o câmbio também está zeradinho. Por isso eu abri mão da classificação, eu não treinei. Vamos largar na última posição, porque independente daquilo que fizéssemos, até se a gente fizesse a pole position, a gente ia cair para a última. Então eu resolvi economizar os componentes, não desgastar a toa. Fiz apenas os treinos livres para poder me aclimatar com a pista e tal, cumprir os objetivos. Então vamos largar na última posição, vai ser uma corrida complicada. Vamos tentar fazer o possível, nosso motor ajuda nas retas, mas a gente sabe que largando de último tudo fica mais difícil. Fiquem agora com a narração do Daniel, os comentários do Mr. M, e eu volto no fim do vídeo. E é isso aí pessoal, vamos embora chegando aqui para mais uma corrida, GP de Singapur, ó, tô ficando maluco, GP da Malásia. Mr. M, suas impressões aqui dessa corrida, o Dan vai largar na última posição no momento que a gente vê o grid aí. Vamos acompanhar as posições dos pilotos. Fala aí, Mr. M. Olha, vai ser uma corrida complicada para o Dan, mas eu acredito que a força do motor Mercedes, e o motor zerado novo, peças novas, permitam que ele tenha uma excelente corrida de recuperação. Acredito que ele vai chegar na zona dos pontos e em uma boa posição. Vamos torcer aí para ver se ele consegue chegar em um quinto, sexto lugar. É isso aí, Mr. M, otimismo puro, hein? Vamos embora aqui acompanhando o finalzinho do grid de largada, olha só. Palmer, Stroll, Von Dorn em décimo sétimo, Wehrlein em décimo oitavo, filho do Eric em décimo nono, e o Dan vai sair na última posição. Vamos embora aqui que está tudo pronto para a largada, vai começar o grande prêmio da Malásia. Acende-se as luzes, sobe-se o giro dos motores, está valendo o grande prêmio Malay. Última corrida na Malásia do calendário da Fórmula 1, olha só o Dan, tentando largar bem, já colocando por dentro as duas salves, já vai ganhando a décima oitava posição. Vem tomando o lado de dentro aqui para a primeira curva, é sempre muito complicado, o pessoal espalha bastante, vamos ficar de olho aqui, não pode tocar o Dan lado a lado com o Sanz aqui, olha só, fica encaixotado atrás do Magnussen, o Dan dá uma espalhada na segunda curva, olha o Sanz vai voltar aqui, o Dan aqui, olha o Sanz toca no Dan aqui, dá uma espalhada. O Sanz muda a posição, inverte, vai por dentro. Dá uma fechada, uma trancada, o Sanz joga pesado, joga duro para cima do Dan. Ele vem invertendo a posição aqui, fica por dentro, será que vai pegar o Magnussen também? Olha só, o Magnussen fecha a porta, o Dan ganha pelo menos a posição do Sanz, assume a décima terceira posição, ótima largada, Mr. M. É o que eu falei, largando do lado de trás, é sempre muito complicado, você vê que rola um toque, o Sanz chegou a tocar na roda do Dan, quase faz o Dan girar ao contrário, mas ele conseguiu escapar muito bem e ganhar a posição do Espanhol da Toro Rosso. É isso aí, vamos embora aqui, olha só, o Dan está andando chegar aqui no Magnussen, colando nele, tem que tomar cuidado, porque o Magnussen é muito agressivo, o Dan já vem colocando aqui por dentro, será que dá? Olha só, no grampo aqui, o Magnussen fecha a porta, o Dan recolhe o carro, sabe que não vale a pena arriscar demais nessa primeira volta, ele não vai arranjar muita coisa se for muito agressivo e o máximo que ele pode conseguir é estragar a sua corrida. Vamos esperar aqui até a reta oposta, a reta principal, ver se na força do motor Mercedes, ele consegue superar com o motor Ferrari do Magnussen. Vamos acompanhar, ele já vem aqui para tomar a reta oposta, olha só, o Raikkonen assume a ponta, vem brigando ali pela primeira posição com o Bottas, eles vêm contornando ali a última curva para completar a primeira volta e o Dan não consegue chegar no Magnussen, está muito próximo aqui, olha só, tirando de lado aqui, mas é só para assustar, só para avisar o Magnussen, para o Magnussen olhar no retrovisor, mas o Dan aqui ainda vem um pouco longe, não saiu tão bem aqui pelo Magnussen, você vê que o Magnussen até abriu um pouquinho ali, 3 décimos, vai faltar reta para o Dan aqui, a gente sabe que o DRS só está liberado a partir da terceira volta, então temos aí mais essa volta antes de usar o DRS, e na verdade a próxima também, porque o DRS só vai ser liberado no final da próxima, a zona de detecção, então vai ter que ser, se passar agora vai ter que ser na raça, vamos ver se o Dan consegue aqui, ele já vem ensaiando o mote para cima do Magnussen, e na frente do dinamarquês da raça tem o seu companheiro, o Grosjean Reclamão, já está na 11ª posição, depois tem o Massa em 10º, Kivet em 9º, o Dan aí tem um grupo interessante na sua frente, só piloto agressivo, piloto que costuma andar mais que o carro, olha só o Magnussen dando uma errada aqui, coloca por dentro, fecha a porta para o Dan, o Dan fica meio encaixotado, agora ele sai mais lançado, será que vai ter a oportunidade? Olha só, momento perigoso, o Dan sai aqui, temos um probleminha de sinal aqui vindo da Malásia, o Dan vem colocando por dentro aqui no grampo, o Magnussen vai tentar fechar a porta, ele se toca de leve aqui, o Magnussen ainda retoma, assume a raça na 2ª posição, está difícil, está complicado superar o Magnussen, vamos ver se agora ele consegue, o Dan está muito colado, muito próximo, tem que ficar esperto aí, porque qualquer vaciladinha do Magnussen, o Dan toca e perde um pedaço da asa, olha só que ele vem ensaiando aqui, a manobra vem muito próximo, muito colado, tem que tomar cuidado aí para não perder a asa dianteira, olha só, o Dan dá uma desequilibrada no carro, com isso o Magnussen abre, esse é que é o problema, fica muito colado, a frente do carro fica meio boba, e aí você não consegue seguir o carro da frente muito próximo, mas aí ele já vem para completar a segunda volta, no momento que o Vettel passa, faz a volta mais rápida, 1.37.0, o Dan vem para cima do Magnussen, acho que agora vai dar, olha só que ele saiu mais lançado, agora saiu mais lançado, já pega o vácuo do Magnussen, está liberado o DRS, mas só no final da volta, lado a lado tem ele que vai fazer essa curva na frente, o Magnussen por fora, o Dan por dentro, olha só, momento perigoso, o Magnussen me retomando aqui, o Dan vem dar umas paradinhas aqui marotas para cima do Magnussen, o Magnussen vai tentar voltar, o Dan assume a décima segunda posição, valeu a luta, valeu a brilha, três voltas aí ensaiando a manobra, e agora concluiu, ultrapassando o Magnussen, assumindo a décima segunda posição, tem outra parada dura aí na frente, que é o Grosjean com outro carro da Haas, fala bastante aí esse carro com motor Ferrari, são os dois melhores motores da temporada, Mercedes e Ferrari, mas o Dan não quer saber, vem tentando se aproximar para cima do Grosjean, para ganhar a décima primeira posição, superando o Grosjean, ele já tem o Márcio Kivet ali na frente, olha só o Grosjean fazendo a mesma manobra do Magnussen, jogando por dentro, dificultando a vida do Dan, e lembrando que o Dan largou com os pneus super macios, já que ele abriu um ano do treino, então ele na segunda parte da corrida vai andar com os pneus super macios, ao contrário da galera que está na sua frente, está com os pneus já super macios agora, e vai para os pneus macios no segundo stint, Kimi Raikkonen é outro piloto, que também está tentando uma jogada diferente, largou de pneus macios, vamos ver o que o finlandês apronta, ele que já ganhou o grande prêmio de Singapura, parece que deu uma acordada no campeonato, está vindo muito forte também aqui na Malásia, e o Dan colou de vez, chegou no Grosjean, olha só, eles vêm para acessar a reta oposta, agora está valendo a asa móvel, agora o Massa vai abrir a asa para cima do Kivet, o Grosjean vai abrir a asa para cima do Massa, e o Dan abre a asa para cima do Grosjean, vamos ver o que ele consegue, olha só, reta oposta, todo mundo muito próximo, o pessoal já passa aqui, já vem completando a quarta volta, a terceira volta, desculpa, abrindo a quarta volta, o Dan vem tentando se aproximar para cima do Grosjean, olha só que agora ele saiu bem, saiu mais lançado, mas o Grosjean está de asa aberta, eles passam aqui, completam mais uma volta, o Dan tenta pegar o vácuo aqui, mas está complicado, está muito difícil, olha só, ele vai tentar mergulhar para cima do Grosjean aqui, olha só, tem que tomar cuidado agora nesse momento aqui, vem por dentro, o Grosjean tenta voltar, o Dan já está em cima, o Grosjean vai ficar com a preferência para a segunda curva, o Dan vem por fora, tentando contornar, o Grosjean aperta, esprebe, mas o Dan manobra, traciona melhor e assume a décima posição, alguém foi para o boxe, alguém foi para o boxe, porque o Dan já está na décima posição, agora o Massa está em nono, e o Kivetinho oitava, vem dando uma travada de leve aqui, mas já supera os dois carros da Haas aqui, em duas manobras sensacionais, Mister M! Olha, o Dan está em uma pilotagem super agressiva, é o estilo dele, ele gosta de ir para cima, não gosta de ficar estudando muito, no caso ali do Magnussen teve que dar uma estudada mais a fundo, porque o Magnussen também jogou pesado, mas eu estou gostando da corrida do Dan, e nesse ritmo ele consegue chegar entre os cinco primeiros. Calma, Mister M, vamos com calma, estamos na quarta volta, o Dan ainda está brigando pela nona posição. Não, só a minha opinião, acho que ele tem carro para chegar em quinto. Tudo bem, Mister M, beleza, então vamos embora seguindo aqui o barco, vamos ver o jogo aqui, o Dan aqui fica um pouco longe do Massa, vamos tentar acompanhar aqui na carona do Dan, ver se ele consegue se aproximar do brasileiro da Williams, hein. Vários carros indo para o boxe no momento, o pessoal que largou de pneu super macio já começa, vem para fazer a parada, o Dan segue, Massa também, Kivet, eles abrem a asa agora nessa reta principal, vamos ver se o Dan consegue fazer alguma manobra acima do Massa, o Dan já assume a sétima posição no momento com as paradas no boxe, olha só, colou no Massa, hein, vai colocar por dentro aqui na corvão, um momento perigoso aqui lado a lado com o Massa, olha só, o Dan dá uma espalhada, trava todas as rodas, o carro dá uma desequilibrada, Massa volta, dá uma trancada assim em cima do Dan, o Dan tenta mudar a posição, acaba não conseguindo, Massa tracionando, com isso o Kivet abre, hein, o Dan vem pegando o vácuo aqui do Massa, aqui a disputa agora vai da sexta posição, saiu mais lançado, olha só o Dan na curva 3 aqui, na verdade curva 4, vem aqui por dentro para cima do Massa, Massa tracionando as rodas aqui, dá uma espalhada, o Dan vem colocando por dentro, vem para assumir a sexta posição, consegue a ultrapassagem para cima do Brasileiro, sensacional manobra do Dan, arriscou tudo, botou o Massa para fora, não fora da pista, mas fora do traçado, vocês entenderam o que eu quis dizer, né, dá uma corrida, cara, o pessoal entendeu, o pessoal sabe o que está acontecendo, o pessoal conhece, beleza, Mr. F, valeu, valeu, obrigado, tô esperto aqui, o Dan vem vindo aqui na sexta posição, o pessoal aqui tem mais equipes prontas no box, o Dan vai parar, se eu não me engano aqui, você tem informação Mr. M? Olha, passaram para a gente aqui que o Dan para na volta de número 8, então vamos aguardar para ver se isso acontece, pode variar uma volta para mais ou uma volta para menos, temos que aguardar. Então beleza, a volta de número 8, a princípio o Dan deve estar parando no box, então ele ainda tem aí mais 3 voltas aí antes da sua parada, Pérez também ainda não parou no box, deve estar vindo agora, a força ainda começa a se agitar ali, não está totalmente pronta, vamos ficar de olho aqui que tem mais carro indo para o box, mas o Dan tenta chegar no Kivet que abriu um pouquinho nessa disputa do Dan com o Massa, então ele acabou levando vantagem, olha só, Pérez no box, Kivet vai vindo para a parada também, o Kivet puxa para o box, olha só que o Dan vem para assumir a segunda posição, ele vem rasgando a reta, vamos acompanhar aqui, ele passa a completa volta do número 5, vem na segunda posição, apenas o Raikkonen na ponta, o Raikkonen que ainda não parou, como eu já tinha adiantado, largou com os pneus macios, Massa vem aqui na terceira posição, tem um grupo grande aqui atrás do Dan, ele tem que tentar andar rápido aqui nessas voltas antes da parada, para poder ver se ele consegue voltar bem posicionado, no momento que Lico Rukenberg abandona a prova, ele abandona na reta principal um pouquinho antes da linha de chegada, está fora aí o alemão da Renault, uma corrida para esquecer, é o primeiro carro a abandonar, vamos ficar de olho e acompanhar a tocada do Dan antes da parada. Chegando aqui na volta de número 8, o Raikkonen já fez a sua parada, colocou os pneus super macios e voltou na segunda posição, o Dan está em primeiro, mas a força índia está pronta, ele vem para a sua parada no boxe, o Raikkonen vem para assumir a ponta da corrida, Vettel vai ser o segundo, Bottas em terceiro com Hamilton em quarto, o Dan dá uma travadinha aqui, mas entra a princípio no limite permitido de velocidade, olha só que tem outro carro parado ali no cotovelo, no miolo da pista, vamos ficar de olho para ver se vai ser um abandono, ou se ele só saiu da pista, o Dan chega na parada, olha só a força índia trabalhando, bota o carro no seu 2.4, trabalhou bem, trabalhou bonito, olha só o Dan voltando na oitava posição, Kivet entra na reta aqui, vamos ver quem volta na frente, Kivet ou Dan, Kivet ou Dan, Kivet vem acelerando, o Dan ainda não pode acelerar, agora sim ele passa aqui, já pode despejar a potência, ela vem o Kivet por fora, o Dan por dentro, quem vai tomar a primeira curva na frente, o Dan joga o carro para cima do Kivet, é assim que se faz garoto, joga o carro, assume a oitava posição definitivamente, deixa o Kivet para trás em nome, vem agora com os pneus super macios, o problema é que a galera na frente, está muito na frente, Verstappen ao 7, o Pérez ao 6, com o Daniel Ricardo na quinta posição, olha só a vantagem, o Verstappen tem 7 segundos e meio, é, mas a gente tem uma informação aqui, que a Red Bull passou um rádio para o Verstappen, de que ele está com problema de motor, o motor do Verstappen parece que não está, trabalhando na capacidade máxima, boas notícias Mr. M, porque se ele tiver problemas de motor, o Dan está em carro para buscar, o Dan está com os pneus super macios, novos, vamos ficar de olho acompanhado, ele consegue chegar na vantagem, para cima do Verstappen, vamos ver aqui qual é a vantagem que ele tem, era de mais de 7 segundos, ele passa aqui, cuidado aqui para não escapar, Dan, eles vêm passando aqui, a vantagem já cai para 6 segundos, parece que o Verstappen tem problemas de motor, você vê que ele já desgarrou ali, do Pérez e do Ricardo, vamos passar aqui a classificação, Raikkonen em primeiro, Vettel em segundo, Bottas em terceiro, Hamilton em quarto, Ricardo em quinto, Pérez em sexto, Verstappen em sétimo, Dan Moran em oitavo, Kimet em nono, e Felipe Massa em décimo, no momento que o Raikkonen passa, faz a volta mais rápida, 1.36.1, está andando muito o finlandês, nessa reta final de campeonato, e vamos vir um dia aqui, a vantagem aqui do Verstappen para cima do Dan, vocês lembram que na segunda passada, era de 6 segundos, já dá para ver no visual aqui, que diminuiu bastante, olha só, o Verstappen passa, cruza, completa a volta do número 9, o Dan vem fazendo isso agora, a vantagem cai para 4.2, cai para 4.2, o Dan vem para cima, vem brigar, já dá para ver no restinho demais, o Verstappen ali, ele vem terminando de contornar a curva 1, o Dan já está fazendo também ela, vai ter briga, o Dan vai vir para cima do Verstappen, que não vai ter muito o que fazer, vamos ficar de olho, vamos acompanhar, décima volta, faltam 5 voltas para o final, passando aqui, eles vão vir para a primeira parcial, vamos ver, era de 4.2 na reta, já cai para 3 segundos, o Dan tirou 1.2 aqui, em pouco menos de 1 km, na verdade, da reta, da medição da reta de chegada até o primeiro setor, tem mais de 1 km, beleza Mr. M, ninguém te perguntou nada, vamos embora aqui, seguindo, o Dan se aproxima do Verstappen, só queria informar, beleza Mr. M, obrigado, valeu, já informou, informou aqui Mr. M, querendo aqui 15 minutinhos de fama, no momento que o Dan vem para cima do Verstappen, olha só, de olho é um palmer, fora da corrida não interessa, o que interessa é essa briga aqui, o Dan chegou tanto que até espalhou aqui, deu uma erradinha aqui, travou os pneus, vamos ver a vantagem aqui, 1.3, o Verstappen tem problemas, ele segue na pista aqui de teimoso, sabe que se parar no boxe vai ter que abandonar, então ele vem seguindo aqui na pista, para tentar ver se consegue levar o carro até os pontos no final, o Dan já abriu uma semana de vantagem para o Kivet, que vem sofrendo o ataque do Felipe Massa, que vem com mais carro, vem com chance de ultrapassar o Russo, olha só que o Dan vai poder abrir as amóveis para cima do Verstappen, vamos ver na reta oposta, acho que vai esperar agora mesmo, não vai precisar nem esperar a reta principal, o Dan pega o vácuo do Verstappen, que não oferece resistência, na verdade jogou por dentro aqui, o Dan coloca mais por dentro da freada da última curva, vem o Dan tomando aqui a tangência, assume a sétima posição desde o Verstappen para trás, Verstappen aqui tentou uma manobra desesperada, jogou por dentro no último minuto, o Dan foi lá e não quis saber, jogou mais por dentro ainda, e assume a sétima posição, tendo o Pérez, o seu companheiro, na sexta, ele e o Ricardo ali estão encaixotados ali atrás do Magnussen, que voltou na última posição, deu uma rodada ali, e vem ali para tomar uma volta de retardatário, vamos acompanhar o Dan aqui, ver se ele tem carro para chegar para cima do Pérez, a vantagem é grande, vamos ver aqui, olha só, 6.6, está difícil, mas vamos ver se o Dan aí nessas últimas 5 voltas consegue fazer alguma coisa. E na verdade o Dan não consegue chegar no Pérez, acabou se contentando aí com a sétima posição, a vantagem é grande, o Dan até tirou o pé aqui para conservar um pouquinho do motor, o Dan conseguiu ultrapassar o Magnussen, e o Massa ultrapassa o Kivet, e o Verstappen assume a oitava posição, olha só que a vantagem do Pérez para o Dan, mantém ele na casa dos 6 segundos, vale mais a pena você conservar aqui, Mr. M, porque a vantagem era grande, então o Dan talvez viu ali que não valia a pena ficar forçando tanto o motor e talvez chegar na última volta próximo e não conseguir ultrapassar, já pensando aí nas próximas corridas, e aproveita e fala qual é a próxima etapa do campeonato, Mr. M. Olha, o Dan tomou uma disputa inteligente, não valia a pena ficar correndo o risco de desgastar o motor e o câmbio e não conseguir ultrapassar, ele vai aí fazendo bons pontos aí na sétima posição, lembrando que a próxima corrida é no Japão, em Suzuka, uma pista complicada, pista de altíssima velocidade, traçado seletivo, o Dan aí tem tudo para fazer uma grande corrida lá no Japão, dessa vez sem punições. É isso aí, olha só, o Dan já vem aqui na parte mista da pista, no meio da volta, para completar a corrida, o Raikkonen aqui vem para ganhar o Grande Prêmio da Malásia, a segunda vitória consecutiva, ele que venceu o Grande Prêmio de Singapura na semana passada, vem aqui para mais uma vitória, vem renascendo no campeonato, vem colocando lenha na fogueira, ele vem aqui a ponta na reta, vem para ganhar, vem para receber a bandeirada, a Kimi Raikkonen vence o Grande Prêmio da Malásia. Sensacional vitória do finlandês Kimi Raikkonen, que adotou uma estratégia diferente, o Dan aqui já vem acessando a reta oposta, o Vettel já passou, o Bottas passou, o Hamilton também já cruzou, lá vem o Ricardo aqui para receber a bandeirada na quinta posição, Pérez vem para ser o sexto, o Dan vem para ser o sétimo, uma corrida fantástica, ótima recuperação do Dan, que lembrando, largou na última posição, trocou todos os componentes, acabou recebendo punição, e lá vem o Dan, passando para completar a prova na Malásia, na sétima posição sensacional. Agradeço a vocês que acompanharam essa transmissão aqui, eu vou ficando por aqui, na semana que vem a gente volta no Grande Prêmio do Japão, aquele abraço. É galera, sétima posição, valeu a pena aí, conseguimos fazer uma corrida de recuperação, marcamos seis pontos, não foi grande coisa, mas enfim, dentro, dadas as circunstâncias, valeu a pena, valeu também aí, eu e Pérez pontuamos, passamos a Red Bull no campeonato de construtores, estamos um ponto na frente, somos a terceira equipe, melhorando cada vez mais, e é isso aí pessoal, próxima corrida Japão, semana que vem, vamos embora com tudo, dessa vez sem punição, câmbio na boa, motor na boa, vamos continuar desenvolvendo nosso carro, vídeo de hoje vai ficando por aqui, se você gostou, deixa seu like, larga o dedo nesse like aí galera, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, segue o Velocidade Alta nas redes sociais, os links estão aqui na descrição, compartilha com todo mundo, e a gente se vê em mais um vídeo do Fórmula 1, amanhã tem evento aqui no canal, evento da Cold Masters, hein pessoal, aquele abraço, valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti